E aí, Bruno, mais um gostoso pra mim Jovem demais pro amor Mas tô velho demais pra ficar rico Sentimento, dinheiro Esse tem sido meu maior conflito Jovem demais pro amor Mas tô velho demais pra ficar rico Pensando em dinheiro Às vezes esqueço de falar contigo Mas vou brigar com intensidade Cê decide que vai Depois me liga com saudade Decidi no que vem Eu sou meio tolo e falo merda Não me leve a mal Eu sou meio ogro, mas te amo e só te quero bem Eu tô em dúvida em teu amor e as notas de cem Tentei roubar seu coração e eu virei refém Sei que só pensar em dinheiro pode fazer mal Mas nós dois juntos sem dinheiro não vai viver bem Eu só queria eu e você dentro de um citroen Nós dois juntinho com um bebê dentro de um sítio amém Eu sei que um bebê agora pode fazer mal Mas também pode alegrar acabar fazendo bem Jovem demais pro amor Mas tô velho demais pra ficar rico Sentimento ou dinheiro Esse tem sido meu maior conflito Jovem demais pro amor Mas tô velho demais pra ficar rico Pensando em dinheiro As vezes esqueço de falar contigo Meu medo era namorar e dar certo Ficar pra sempre com alguém por perto Eu tinha tanto medo de ser mente pra mim Que eu comecei a mentir pra tu Achando que eu tava sendo esperto Mais um jovem negro com problema de autoestima Que hoje em dia não consegue recusar uma mina Tenho feitiço em mulheres que elogiam minhas rimas E você nem gosta de rap, porra Eu quis compromisso e faltou maturidade Com compromissos aumentou as oportunidades Eu sei que eu fui moleque e é verdade, porra Que sobrou tesão, faltou caráter Antes de dormir eu pensava em você Sempre que eu tava sozinho eu pensava em você Mas nunca pensava em tu na hora do rolê Pensando bem eu só pensava em mim Não sou perfeito, eu já vacilei contigo Te ver chorando foi meu pior castigo Todos merecem ser amado igual cê fez comigo E ninguém merece ser tratado igual eu fiz contigo Porque ninguém merece ser Que mil me dera namora e dá certo, porra Oh, jovem demais pro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh I wantippo 감at redone Obrigado.